Bifes nas ruas é algo que eu não espero mais Fica com todas as tuas damas, eu não quero as Bifes nas ruas é algo que eu não espero mais Fica com todas as tuas damas, eu não quero as Fica com todas as tuas damas, eu não quero as Bifes nas ruas é algo que eu não espero mais Fica com todas as tuas damas, eu não quero as Na tua banda quem manda, eu manda Não te armas com a tua dama, ela é canja Ser ou não ser, essa questão Tu és podre, muito podre, e eu não Presta bem atenção, camelo No pozer eu te rompo até de chinelo Da zunga, frictina mesmo assim Rap é os produtores que brilham sem bling bling Já não tenho mais tempo para isso Já não vejo nenhum bom vício A gente não facilita Acompanhamos com batatas fritas Esses niggas não sabem nada Mesmo de boca fechada apanham porrada Eu sou puto e tu és velho Tu és lindo, olha bem, és velho Bifes nas ruas é algo que eu não espero mais Fica com todas as tuas damas, eu não quero as Fica com todas as tuas damas, eu não quero as Bifes nas ruas é algo que eu não espero mais Fica com todas as tuas damas, eu não quero as Tu te comparas a mim, niggas velha Se calhar até as player de meia tigela Niggas feios, sem ideias Com bué de damas e todas feias Te movimentas bem plena a tua ação Mas eu no público é que chamo atenção Insistem e eu surro Tu e o teu grupo são burros É algo que eu já não espero Vem quando a tua bitch puré Percebo mesmo quando eu não quero Como com ou sem batatas, com ou sem tempero Come em linhas de barro Sou uma nave, não me compares com esses carros Eles até sabem da verdade Só não assumem por falta de sinceridade Fica com todas as tuas damas, eu não quero as Fica com todas as tuas damas, eu não quero as Fica com todas as tuas damas, eu não quero as A nossa invasão não há quem segure MC's competem e nós somos os JURIS Uns com medo de perder tempo Antes da competição tentam nos corromper Não somos disso, tipo esses daí Bombás de cu somos com DJ Bife evita nigga, se não manda uma dose escrita É algo que não me importa e não quero saber É algo que eu uso em casa para me entreter Bifes se calhar até é fuleiro 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 Ah, é canto South省 Bifes se calhar até é fuleiro Bifes se calhar entre as tuas damas, eu não quero as Fica com todas as tuas damas, eu não quero mais Bifes nas ruas é algo que eu não espero mais Fica com todas as tuas damas, eu não quero mais Bifes nas ruas é algo que eu não espero mais Fica com todas as tuas damas, eu não quero mais